Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou Marco Aurélio, professor de Sociologia, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que vai cair no seu vestibular. E é fácil, basta você prestar atenção. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que é isso? A Declaração Universal dos Direitos Humanos nada mais é do que um documento que a ONU redigiu a fim de preservar direitos do ser humano. Mas isso ocorreu há muito tempo atrás. E há um escorso histórico até chegar nesse documento. Nós vamos falar desse escorso histórico. Os antecedentes vêm lá do Iluminismo, que é um movimento cultural filosófico datado dos séculos XVII e XVIII. tiveram como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos lá no Iluminismo. Também a Revolução Francesa inspirou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Porque lá ocorreu pena de morte, pena de tortura, isso em 1789. Ou seja, lá atrás, a sociedade se inspirou posteriormente em igualdade social com os temas da bandeira francesa. Ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade. Tudo isso inspirou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também no século XIX havia uma panela de pressão, um auge da Revolução Industrial na Europa. Ou seja, um abuso de mão de obra operária, os patrões cada vez mais explorando os operários, com mais gente trabalhando e muita gente desempregada. Muito avanço tecnológico. Ou seja, onde cinco pessoas operavam uma máquina, passou a operar apenas um único trabalhador. O desemprego aumentou. A mão de obra passou a cada vez ser mais aumentada, com o número reduzido de trabalhadores empregados. Ou seja, passou a ocorrer uma luta de classes, a melhoria, buscando melhoria das condições de trabalho. O desemprego e a miséria aumentaram cada vez mais e foi patente a guerra entre patrões e operários. Havia também uma utopia de igualdade que nunca ocorreu e a perda de direitos. Posteriormente, o mundo entrou em guerra com a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1942, onde nada pôde se avançar com relação a direito do homem. Assim, caro aluno, no período posterior à Segunda Guerra Mundial, a ONU resolveu intervir. Falou, olha, tá na hora da gente acabar com essa palhaçada toda. Então, em 10 de dezembro de 1948, redigiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o que é isso? É um documento que resguarda direito a todo e qualquer ser humano. A Assembleia Geral da ONU interviu desta maneira, fazendo um esforço coletivo entre as nações para o seu cumprimento. E o que resguarda esse documento? Direitos como? Direito à vida, direito à liberdade, direito à educação, direito à alimentação, direito à saúde, direito à habitação, direito à propriedade, direito ao lazer, dentre outros direitos. Percebam, caros alunos, que são direitos básicos. Não estamos falando de nada impossível, nada complexo. São direitos básicos do ser humano. Assim, em condições de reconhecimento à dignidade da pessoa humana, ou seja, um ser humano digno. Garante a todos direitos iguais e inalienáveis, com fundamento no quê? Na liberdade, na justiça e, principalmente, na paz. Há um desrespeito, no entanto, de diversas nações, porque se documenta por si só, ele não assegura o cumprimento desses direitos básicos. Então, diversas nações acabam por descumprir e não asseguram esse direito aos seus cidadãos. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui básico, o Afeganistão. Aqui, eles levam em consideração a proteção do indivíduo pelo Estado. Ou seja, é o Estado cuidando do indivíduo, resguardando esses direitos aqui que falamos há pouco, combatendo a tirania e a opressão. Assim, Carol, terminamos mais uma aula. Nos vemos numa próxima oportunidade.